Ele é de informação, ele está recebendo a informação que ele precisa. Então, a gente pode atuar de várias maneiras, mas para atuar a gente tem que identificar onde eu vou atuar e quem eu vou atuar. Então eu tenho que separar vocês e variar. Se eu for atuar na rede, é uma abordagem cara para a gente. Eu vou ter que pegar, mexer na infraestrutura, lidar com o telemarketing, etc. Se eu for customizar o servidor, o servidor recebe muitas instruções ao mesmo tempo, vai ficar cara. Então a nossa abordagem foi atualizar no player, porque no player cada um pode executar um programinha e aquilo ir de volta ao sistema. Eu vou monitorar o seu player, ver qual grupo de rede você pertence e vou te sugerir uma qualidade ou um tipo de execução de acordo com o que você quer. Se eu identificar que você é o grupo que está vendo no trabalho, eu não vou nem te mandar um vídeo. Eu vou te mandar um áudio em excelente qualidade e um áudio até diferenciado dos outros. Isso segue aquela figurinha clássica de, olha, vamos separar os dados, pega as sessões, treina, vê qual grupo que cada um pertence, faz uma predição, faz um agrupamento, etc. E põe uma sugestão para esse cara. O que a gente faz aqui é ver as suas features mais comuns, o que eu estou chamando de paleta de qualidade. O que é essa paleta? É como você vai se adaptar ao longo do tempo. Então você já tem um mapa do que fazer quando localmente você detectar algumas coisas. Então o seu player está executando, em vez dele seguir o algoritmo padrão de adaptação, ele vai seguir o algoritmo customizado de adaptação. Inclusive com quais qualidades você pode tentar ou não. Se ele começar a identificar problemas na sua rede, ele já reduz a sua qualidade para uma em que o grupo de vocês aceita como boa. Se ele começa a detectar que a sua rede ficou mais lenta, ele reduz a qualidade do seu vídeo, ou prioriza o áudio, ou faz qualquer coisa que aquele seu grupo acha bom, tolerável. E aí a gente espera que isso vai fazer com que você aumente o seu tempo de vida. Isso é factível, né? Primeiro, porque o player é aberto. Segundo, eu tenho um grande número de eventos para testar, está certo? Você vai poder usar. Só não é factível porque, né? Quem que vai ser o doido da gente implementar um player e botar para atender um milhão e duzentas pessoas? Todo mundo é muito conservador nesse ponto. Ninguém vai querer experimentar o ambiente de execução. E para eu falar que isso funciona ou não, se eu for fazer para um público como vocês, eu vou achar um grupo só aqui, altamente enviesado. Todo mundo vai assistir vídeo do laboratório. Então o único jeito da gente testar isso daí foi dar um passo atrás e falar o seguinte, vamos pegar e tentar prever quanto tempo você vai ficar online. Eu faço uma previsão sem agrupar vocês, uma previsão agrupando vocês e dando essa palheta. E aí eu pegava, fazia esse treinamento em alguns jogos e usava outros jogos para ver se a minha previsão acertou. Olha, eu treinei e previ que o Arthur era do grupo verde, e no grupo verde ele deveria tomar tais atitudes, tomando tais atitudes ele ficaria online cinco minutos. Aí eu vejo no jogo se o Arthur realmente ficou cinco minutos. Aí eu fazia isso da maneira tradicional, juntava todo mundo na mesma caixa e fazia a previsão para o Arthur e via que eu errava. E a diferença é bem significativa, né? Quando eu faço isso entre os jogos treinados ou não. Por exemplo, com a minha metodologia nova, se eu separar aqui até cinco grupos, eu acertava aqui, olha, até 87%, as outras métricas também melhoram. E aqui eu estava acertando 76% das vezes. Lembre-se que isso é em escala. 10% a mais ali, né? No número absoluto. Claro que eu não estou fazendo nada. 10 a mais no número absoluto são alguns milhões de reais que eu vou ganhar numa única partida. Tá? Porque só é 10% em cima de um milhão de coisas que estão acontecendo. Bom, eu também poderia pegar e atuar de forma diferente se eu fosse o dono da rede. Se eu fosse a Oi, por exemplo, que domina desde a transmissão do conteúdo a ser dona da rede, a sua rede doméstica, eu poderia pegar essa informação e mudar a configuração da sua rede doméstica para te dar uma melhor qualidade. Ou então eu poderia também aplicar no servidor, apesar de eu ter falado que era caro, difícil, se eu for igual a Netflix. Netflix não tem um servidor. Ele pega o servidor e põe lá na ponta, próximo ao cliente. Então cada servidor teria um número menor de clientes e poderia ser customizado para aqueles clientes. Tá? Bom, o recado que a gente tem aqui até o momento, então. Tá? Sensor é esquisito, a gente pode ser sensor. A infraestrutura de rede pode ser mudada em vários aspectos. Tá? O servidor pode ser mudado. E às vezes você pode atuar diretamente no usuário final. Tá certo? Só para acabar finalizando, eu vou contextualizar o que eu tenho feito aqui com algumas pessoas e dar alguns exemplos de trabalho, tá? Com o Arthur, acho que a pessoa que eu tenho mais contato aqui há vários anos, a gente tem trabalhado muito com centralidade de tempo, centralidade de redes complexas. E esse tema é muito legal. Centralidade é basicamente encontrar alguém importante numa rede. Então imagina que eu tenho uma rede, vocês se interconectam entre si, eu quero saber quem que é a pessoa mais importante aqui para difundir uma informação. Tá? Se eu pego essa rede estática, eu tenho uma visão, mas se eu considero que essa rede muda ao longo do tempo, eu tenho outra visão. Eu tenho várias formas de fazer centralidade, eu posso escolher o que é mais conectado, o que serve de ponte entre várias outras pessoas. Quem que é a minha tia fofoqueira, né? Minha tia fofoqueira. Vou dar informação para a minha tia porque ela conhece muita gente. Mas às vezes a minha tia não é muito bem conectada ao longo do tempo. Então a gente criou algumas métricas para dizer ao longo do tempo, para quem você dá informação e isso se difunda rapidamente. Então isso pode ser aplicado, por exemplo, no contexto Facebook, onde você paga para a informação ser difundida. Você paga por uma propaganda. Então você não mais paga para o Facebook, ou colocar para alguém específico no Facebook, mas você vai pagar onde, quando, para que aquilo seja divulgado no menor tempo possível para você gastar pouco. Se eu começar a difundir hoje a informação, amanhã ela vai chegar em um monte de gente. Vai ser difundir amanhã de manhã, não vai chegar pelo mesmo número de pessoas? Então para que eu vou pagar um dia a mais? Uma outra métrica, a outra métrica que a gente faz é com restrições. Eu não vou pegar simplesmente e descobrir quando e hoje, mas eu vou ter uma restrição. Olha, eu quero saber a minha restrição de atender pelo menos X% da rede. Quando que eu tenho que começar a difundir isso? Então eu tenho a rede e eu vejo quais os momentos mais oportunos de tempo para fazer essa difusão. Então, aqui de novo, eu posso começar a difundir em algum momento, e aqui em outro momento, mas com essa minha restrição eu atinjo mais ou menos pessoas da rede. Isso responde qual a melhor conectividade, etc. Também tem a... A gente pode botar outras camadas, outras dimensionalidades na rede, por exemplo, várias redes temporais com várias redes espaciais. Imagine que eu possa tratar sistemas de transporte, que é o exemplo que eu vou dar aqui. Nesse sistema de transporte, eu não estou muito pensando em difusão, mas eu estou pensando em conexões. Qual local tem muita conexão com outros? Eu posso pegar um sistema de transporte de carro compartilhado, um sistema de transporte de ônibus, um sistema de uma malha aérea, e como que isso, esses vários sistemas vão se ligar numa dimensão e na própria dimensão do próprio sistema. E aí eu descubro coisas interessantes, tipo, olha, eu vou pegar um avião, vou descer num ônibus, eu vou subir, depois vou pegar, alugar uma bicicletazinha, agora é patinetezinho, tá? Qual é o gargalo do sistema? Se tiver um atentado terrorista, qual o momento que você não deve sair de casa? Porque vai ter um momento de tempo e o sistema de transporte vai ser mais impactado do que todos os outros. Tá? E a gente consegue descobrir, assim, coisas do tipo, olha, esse momento desse sistema de transporte, por retroalimentação do sistema, de outras camadas e a sazonalidade, vai ser o mais impactado. Fuja desse momento aqui. Tá? O rush tradicional, considerando várias camadas. Tá? E a gente mostra, assim, olha, isso acontece por quê? Acaba que durante uma semana, tem uma sazonalidade, um sistema vai ser, um momento e um sistema de transporte vai tendo conexão com o outro, que se eu interferir em qualquer um desses aqui, o mais impactado vai ser esse carro no final. Bom, então a gente trabalha com achar grupos em gráficos, aí o Paulo Skeff é um dos parceiros nossos, um aluno aqui. Problemas em gráficos de grande dimensão são muito interessantes. Achar grupos em gráficos pequenos é bem fácil. Eu perco aqui, eu conheço mais ou menos um ou outro, mas vai fazer isso com um gráfico, tem um milhão, dois milhões, três milhões, um bilhão de nós, deertos e assim por diante. Então tem várias técnicas, essas técnicas basicamente tem algumas fases. Primeiro eu tento fazer um agrupamento, depois eu refino, faço o agrupamento, refino. O problema é que no início isso é muito custoso, porque eu não tenho nenhum agrupamento por mais grosseiro que ele seja. Tá? Então a nossa proposta aqui foi pegar essa fase inicial e, dado uma métrica qualquer, fazer um agrupamento grosseiro e passar para técnicas que são bem conhecidas da literatura. Será que esse agrupamento grosseiro, que é muito barato de ser feito, ele melhora ou piora? E a gente chega até em coisas do tipo, olha, quando eu faço esse agrupamento grosseiro, eu tenho uma complexidade que pode variar de acordo com a esparsalidade do grafo, mas, dado alguns limites, a gente acha até regiões que eu posso aplicar essa técnica ou não. Então, para grafos que são esparsos, ele ganha muito em comparação ao outro, mas até para grafos que são muito densos, ele acaba perdendo por pouco. E a gente testou em grafos sintéticos e grafos reais. Por exemplo, o grafo de conexões do YouTube. A gente pegou o YouTube e viu como é que as pessoas formavam grupos ali de assistir vídeo. Aí a gente ganha consideravelmente. A gente ganha até uma vez e meia comparada com a matéria para esse grafo do YouTube. E, por fim, aplicações dos métodos. Esses métodos são aplicados em outras aplicações. como que eu identifico grupos no Bitcoin, no Ethereum. Então, a gente teve o trabalho da Juliana que era analisar o Ethereum, que é uma criptomoeda, análoga ao Bitcoin. E ela estava interessada em ver como é que era a saúde do Ethereum. Havia no Ethereum algumas entidades que eram muito centralizadoras e poderiam denegrir todo o Ethereum, todo aquele sistema. E ela acaba mostrando que sim, tem alguns aqui que são altamente centralizadores num sistema que deveria ser totalmente distribuído. Ou então a gente usa para analisar transporte público urbano e ver como é que é a sazonalidade que está aqui durante um dia. Isso daqui é um trabalho que analisa veículo compartilhado. A gente cria um modelo, a gente vê como é que as pessoas usam um veículo compartilhado, um carro compartilhado. E no final a gente fala olha, tem desbalanceamento no sistema. Você deveria usar o sistema de outra forma. E aí essa outra forma pode ser qualquer outra prática. Então eu vou dar incentivo, ou então eu vou dar desconto, ou então eu vou dar, vou deixar você andar de graça em determinados momentos que mesmo assim eu vou ter lucro. A gente pode chegar a essa conclusão igual a gente chegou no Dropbox. Por que o Dropbox tem lucro sendo de graça? E o que é legal é que a gente também faz isso na dimensão espacial e na dimensão temporal. Bom, só para resumir finalizar, tá? Se eu pudesse deixar alguns recados, primeiro recado, tá? Que a gente está caminhando para... Esquece tudo o que você viu.